ONLY MUSIC Sou de pensar na tudo, conviver, my boy Naqueles momentos, a vida era só nos dois Vou conseguir compreender, minha maneira de ser Tudo era tão perfeito Baby, adiós por ti Tudo minha amor Adiós por ti Por ti, por ti Nha love, nha love Baby, volta pa' mi Adiós por ti Tudo minha love Nha love Nha love